É o terceiro polêmico queimado com o sol. Quanto mais o calor aumentará, maior o sol seja e o sol se cinja o meio gigante vermelho. Quanto mais o galo até a noitar, ainda a água virando lava o chão usando laranjas. Depois ele se explode por dentro do sol que eu vi ele. Depois ele se exove um gigante vermelho. Depois as coisas ficam desmoronando. Ele se exoma a alã branca. O sol que era maior, ele se exoma um tom bem pequeno. Fica no celular muito mais fraco que ele. Então ele vai começar a esfriar. O que tudo vai ficar esfriar hoje é que tudo vai continuar. Tudo vai mudar hoje que até vire bola de neve.